Olá, me chamo Bruno, curso bacharelado em violão e estou inscrito nessa disciplina Metodologia de Ensino de Música com o professor Regis. Para esse primeiro ensaio eu escolhi um estudo em dó maior, Fernando Só, que ele é bem simples, considerando que o aluno esteja começando, ele vai ter contato com acórdios bem simples, máximo sétima menor, ou, sei lá, tríades, e o início anacruze, também interessante, ele vai tocar duas notas simultâneas no máximo, e ele vai ver muitas vezes durante o estudo uma cadência harmônica perfeita, 5-1, 4-5-1, e vai se familiarizar com isso também, e como é um estudo andante, na verdade eu toquei até um pouco mais rápido do que eu deveria, mas o ideal é ele começar bem devagar, e ir até o 77, que caracteriza o andante ali, e como é um estudo mais devagar, ele se preocupar com todas as notas que soam bonitas, se preocupar com cada nota, tem até um compasso que toca só uma nota, muito, né, de compasso todo ali, e também tem uma alteração única na música ali, que eu faço estendido, compasso 11, depois vai se repetir, mas uma nota de passagem não tem muito importância, e aí um exercício que eu ia pedir pra ele seria, pra que ele se frasse, né, na música, e aí que ele se frasse, né, na música, e aí ele se frasse, né, na música, olha, vale! Amém. Amém. Amém.